Ronaldo, olha só, falando nessa vida, vamos dizer assim, sirigaita, o nosso CQC, né, esteve no carnaval, pela primeira vez o CQC cobriu o carnaval, nós cobrimos o carnaval italiano, vejam vocês, e o carnaval baiano. Agora vocês vão ver uma coisa, a lambisgoia da Mônica Iose, a Mônica Iose já te pegou, né? Opa! Me entrevistou. Já te entrevistou. Mônica Iose, aquela lambisgoia, olha o que ela fez, ela batucou com o Ludum, cantou com Daniela Mercury, sambou com a ACM, recebeu um beijo da Ivete, deu em cima dos atores da Globo, é muita coisa para uma jurubeba de Ribeirão, olha isso. Vem chegando ali o bloco de Daniela Mercury, com ela também chega o CQC pela primeira vez no carnaval, e eu fui escolhida para discutir toda essa folia aqui em Salvador, Bahia, Então é muita xé, aboxé e lê aí, a partir de agora, aqui no CQC, meu rei. Salvador é assim, gente, pessoal, vem aí para o Xaveco, veja, ó, o cidadão bebe umas e outras, vai chegando, já vai no pé do ouvido, sorriu, sorriu, pegou, pegou e foi. Vamos dar um grito de carnaval? Vamos! Ai, posso falar com a câmera? Pode, pode. Posso falar com você? Por que você quer falar com ele? Porque ele é belíssimo. Sério? Tá show pederneiros, belíssimo. Belíssimo. Tá carente, nega. CQC. CQC. Como é que eu faço para te conquistar? Na sua cabecinha, de bêbado, CQC, significa como é que eu faço para te conquistar? É. Mais um pouquinho, quem sabe se melhora essa rima. Agora eu estou aqui no meio dessa delícia do Holodun, vamos falar com um dos integrantes. Amigo, você sabe que o Michael Jackson já fez um clipe com o Holodun, né? Sim, sim. Você participou do clipe? É? Você era criancinha? É. Ele te chamou para brincar. Depois, já superou essa coisa do Michael Jackson. Já, já. Vai lá, querido. Mostra a sua força. Vem cá, eu quero te mostrar uma coisa. Vem aqui na beiradinha. Você já deu uma olhadinha como é que está lá? Você já observou? Opa. Como você ficou aqui no Bem Bom, eu quero fazer uma aposta com você. Fala aí. Vamos ver qual de nós dois consegue ficar mais tempo lá embaixo, sozinho. Sozinho? Sozinho, sem segurança, sem nada. Lá no meio do... Você começa. Vamos tirar para o ímpar. Par. Ímpar. Eu começo. Valeu, Lapão. Tá lindo. Manda um beijo para o Rafael. Apertaram a bunda agora. Ah, sensacional. Olha o cara, olha o cara, olha o cara. Pegou a mão. Eu vou descer? Eu vou descer, me encerrando. Eu quase fiquei com dó de você quando eu vi o terror nos seus olhos, mas achei muito divertido. É, foi muito mal, ri muito. Bom, continua a sua matéria aí que eu preciso apresentar aí para a bunda. Valeu. Valeu. Não vou continuar nada não. Não está um pouco indecente essa camisa? Está aí, precisava pelo menos de um sutiãzinho para se mover esse silicone todo. Eu peguei metade da loucura brasileira, que já é louca, e metade da loucura do Hollywood. Isso aqui é de verdade ou é o silicone? Isso é de verdade. Isso é de verdade ou silicone? Eu ouvi dizer que a Estela, que é a vilã de Araguaia, deve terminar com o Murilo Rosa, que é o mocinho. E está todo mundo falando, meu Deus, que polêmico, que final polêmico, mas por que que é polêmico isso? Eu acho que ela é uma personagem polêmico. Para mim não foi nada polêmico, porque todos os mocinhos na minha vida fugiram como uma bandida. Eu tenho muito o que te agradecer, Carla. Eu cresci escutando a um chão, eu cresci dançando na boquinha da garrafa, e aí eu me tornei essa pessoa maravilhosa que eu sou. Muito obrigada. Você é maravilhosa, eu vivo na minha vida. Você ensinou muito a minha vida. Pô, você já está trabalhando com criança. Você já pensou em dar aula? O Tiririca, por exemplo, que virou deputado. Ela não está precisando de uma professora. Você não se habilita. Não. Nem o Tiririca. Chega, minha nega, chega. Ela pegou na minha bunda. Olha só quem está aqui. Seja bem-vindo à Bahia, ao Carnaval de Salvador. Você quer carnaval, está todo mundo soltinho, feliz. Você não vem colocar na mãozinha em mim de novo, não. Eu estou mais somente. Olha a minha mulher aqui. Vamos lá. Pelo menos do lado dela, você não vem colocando a mão na minha cintura, não. Nenhuma das duas, graças a Deus. O que é essa mãozinha aqui, deputado? Pois é. Não, mas é melhor você do que o Danilo. Fica muito mais simpare. Você colocou a mão na cinturinha do Danilo e não gostou? Dele nunca. Dele nunca. Dele nunca. Aqui na Bahia, você não trabalha. Lá em Brasília, você trabalha de vez em quando. Quinta-feira, começa a bagunça, acaba a quarta de cinzas. E aí, o deputado fica aposentado, o terno fica no cabide e nada de coisa séria, só curtição. Então, pula um pouquinho aí pra gente ver a CM. Olha que beleza. Que bonitinho. Bruno, na sua última novela, você tinha duas mulheres. Tinha. Você está casado hoje. Graças a Deus. Você já pensou nessa coisa de ter duas mulheres na vida real? Hoje em dia não, não penso. Ah, hoje em dia você não pensa mais? Não. Tá bom, obrigada. Hoje você também está pegando todo mundo ou é só na novela? É só na novela. Tá legal, obrigada. Olha lá que lindona, tá chegando Ivete Sangalo. Ivete! Ivete, beijo pro CQC, olha lá. Maravilha, Maravilha de Deus, tá? Um beijo. Pra você também, quer dizer, ela não precisa de sorte, né? CQC tá muito chique, olha só onde a gente tá. Em cima do trio elétrico mais importante do Carnaval de Salvador, o trio elétrico da rainha, Daniela Mercury. Abençoa a gente, Dani. Tá abençoada, axé. Muito obrigada. Já passou pipoca? Amém. Já passou tudo? Vou passar tudo. Pode pembá, tudo, tudo, tudo. Mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro neném não chorar. Ai, ai, ai. Mônica e Ozzy, senhoras e senhores. Olha, pra uma caipirosca que só conhecia o Carnabeirão, lá de Ribeirão Preto. Valdou em Salvador, né? Valdou. Vocês se divertiram no Carnaval? Como é que foi o Carnaval? Eu me diverti. Você que é um folião, o Rafinha Baixa. Olha aí, Rafinha Baixa, o Carnaval. Como foi seu Carnaval? Eu me diverti da minha casa, me diverti com o bloco. Com os blocos? Claro. Passava o testando baixo, eu tirava o bloco. Sai com o homem. Vai, vai, vai. Você é mal-humorado, vai. O Luque, você que aprecia a cultura popular. Certo. Um daqueles que aproveita o Carnaval, assim, pra pegar menina. Marcelo Taz, eu sou o terror das menininhas, Marcelo Taz, do Carnaval. É verdade. Mas, ó, deixa eu falar, hoje em dia tá cada vez mais difícil ficar achando o matinei que me deixa em traves. O Ronaldo, o Ronaldo curtiu aí o Carnaval. Curtiu o Carnaval, a gente viu na entrevista, não foi o Ronaldo? Tava com o Edmundo lá, da beliscadinha no traseiro do amigo. Aliás, a imprensa fica pegando no pé do Ronaldo. O que que tem beliscar a bunda do Edmundo? O cara é meu amigo. É seu amigo, né? Nada a ver. Lá no sul a gente brinca assim de amigo também. Mas, ó, Ronaldo, fala sério. Você é meu amigo, cara. Você nunca me deu um beliscão na minha casa. Olha lá. Nunca beliscou a bunda, viu? Colou o ciúme. Ô, Ronaldo, ô, Ronaldo, você pode fazer... Se você morder a bunda do Rafinha, eu belisco a tua bunda. Vem, vem agora. Vai, cara, vai fazer. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. 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 Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Eu me sinto uma nova Rita Cadillac agora. É uma delícia.